Oi, queridos alunos, é um prazer estar novamente com vocês. Ao longe de questões comentadas da Avonesp. Na aula de hoje, vamos resolver uma questão de raciocínio lógico. Uma questão interessante. Veja o enunciado. O investigador encontrou três suspeitos, A, B e C, que tinham um raciocínio lógico perfeito. Todos eram capazes de deduzir consequências de um conjunto. De premissas. E, além disso, cada um sabia que o outro era um lógico perfeito. Há sete crimes que envolvem esses suspeitos. Dois crimes leves, dois crimes médios e três crimes graves. Cada suspeito cometeu um único crime. Prosseguido. Cada um deles não sabe o tipo de crime que cometeu, Mas sabe que tipo de crime os outros cometeram. Quando começaram os interrogatórios do investigador, Perguntou-se ao suspeito A. Você é capaz de dizer que crime definitivamente não é o seu? Não. Respondeu o suspeito A. Perguntou-se, então, o mesmo para o suspeito B. E a resposta foi não. Prosseguindo. A partir das informações acima, Assinale a alternativa correta. Uma questão interessante, né? Vamos à solução? Vamos já! Retornando para a solução. Você tem três suspeitos. Três suspeitos. O suspeito A, O suspeito B, E o suspeito C. Ele diz que esses suspeitos são lógicos. E eles têm um raciocínio perfeito. Eles têm raciocínio com lógica. E todos eram capazes de deduzir consequências de um conjunto de premissas. Todos são inteligentes. Cada um sabia que o outro, lógico, também era perfeito. Aí diz que há sete crimes que envolvem esses suspeitos. Nós temos dois crimes leves, dois crimes médios, e três crimes graves. Então, dois leves, dois médios e três graves. Ok? Aí, ele chegou para o suspeito A e perguntou, Você é capaz de dizer que crime definitivamente não é o seu? Você é capaz de dizer que crime definitivamente não é o seu? A resposta foi não. Aí perguntou para o suspeito B, Você é capaz de dizer definitivamente qual crime não é o seu? A resposta também foi não. Aí eu quero saber com isso o que a gente pode concluir. Então, o que você pode concluir? Primeira coisa, vamos analisar aqui a solução. Os três caras são lógicos e são inteligentes. Cada um pensa de maneira correta. E cada um sabe que os outros também são inteligentes. Nós temos três tipos de crimes. Você tem dois crimes leves. Eu vou representar por L. Você tem dois crimes médios. Médios. Eu vou representar por M. E você tem três crimes graves. Três crimes graves. Eu vou representar por G. Beleza? Ele chegou para o suspeito A. Chegou para o A. E falou, Você é capaz de dizer qual tipo de crime você não cometeu? O A respondeu não. Aí ele chegou para o suspeito B e disse, Você é capaz de dizer qual é o tipo de crime que você não cometeu? Ele também disse não. Veja só. Quando o suspeito A falou assim, Você sabe qual tipo de crime você não cometeu? De cara, com certeza, Ami, não. O B e o C não cometeram os dois crimes leves. Leve, leve, não pode ter sido. Porque se o B tivesse cometido crime leve e o C o crime leve, como só existem dois, o A inteligente a concluir. Bem, tem dois. Foi o do B e do C. Leve, leve. Portanto, o meu não pode ser leve. Ele responderia, leve é o tipo de crime que eu não cometi. Como ele disse não, quer dizer que não foi leve, leve. Mas posso dizer que o B e o C também não cometeram ambos o tipo de crime médio. Médio e médio não podem ter ocorrido. Porque se o B e o C tivessem os dois cometidos o tipo médio, o A teria respondido, sim, eu sei. Porque o A sabe que só existem dois crimes do tipo médio. Se o B cometeu e o C cometeu, ele sabe que os dois já estariam ocupados com o médio e o médio. Ele poderia dizer, o meu não é médio. Sim, o meu não é médio. Como ele respondeu não, significa que não foi médio e médio. Beleza? Então, já sei que leve no B e leve no C não pode ter acontecido. E M no B, M no C também não pode ter acontecido. E o B inteligente. O B, ele pensou com o A. Ele sabe que o A pensou dessa maneira. Lá do B, sabe que ele não pode estar com o leve e o C com o leve. Ele também sabe que não pode estar com o M e o C com o M. E o B já sabe disso também. Porque o B também é inteligente. Ele analisou porque o A respondeu não. Aí, quando você pergunta para o B, você sabe que tipo de crime você não cometeu? Aí o B pode pensar assim, como ele respondeu não, isso significa o quê? Se ele estivesse olhando leve no C, ele saberia que o dele não poderia ser leve. Portanto, como ele respondeu não, significa que ele não está vendo o crime leve no C. Ele sabe que o C não cometeu leve. Porque se o C tivesse cometido leve, ele não poderia ter cometido leve. Aí ele teria respondido, o tipo de crime que eu não cometi é leve. Então, o C não pode estar com leve. O C não está com leve. Então, eu já sei que leve não pode estar no C. E, pela mesma razão, o C não pode ter cometido crime médio. Pois, se o C tivesse cometido crime médio, o B saberia que ele não poderia estar com médio, porque médio-médio não pode. Então, o C não pode ter cometido crime médio. Ora, se o C não cometeu leve e não cometeu médio, o único tipo de crime que o C cometeu, só pode ter sido o grave. Então, com certeza, o C só pode ter cometido o crime grave, o tipo grave. Logo, qual é a alternativa correta? É a alternativa da letra B de bola. Letra B de bola. O crime do suspeito C é o grave. Resposta correta, letra B de bola. É uma questão interessante. Eu espero que você tenha acompanhado. Se você não acompanhou, assista a aula novamente. É só questão de raciocínio. Eu desejo a todos uma boa sorte, felicidades e te aguardo para o próximo aulão. Obrigado e até lá. Obrigado e até lá. Obrigado.